Prepare o seu coração! Misturar talento com a alegria da samba! Sexta e sábado de carnaval, tem o desfile das escolas de São Paulo. E direto da Sapucaí, domingo e segunda de carnaval, é a vez do desfile das escolas de samba do Vinho de Janeiro. Vem! Vem com a gente no Carnaval Globeleza!